Um projeto de lei da vereadora Tatiana Lemos busca criar regras para a remoção de pacientes pelo SAMU para hospitais da rede particular. Vereadora, por que a necessidade dessas regras? Bom, nós acreditamos que deve ser uma opção do paciente, quando o paciente não estiver em condições de fazê-lo pela família, desse paciente ser removido também para a rede particular, quando ele tem, por exemplo, um plano de saúde, quando ele tem, por exemplo, um cardiologista que já o atende. Então, isso é um direito dele de escolher, se ele tem plano de saúde, dele poder ir para o hospital que ele achar mais adequado ou que a família achar mais adequada. Hoje, todos os pacientes removidos pelo SAMU, eles são levados obrigatoriamente para a rede pública. E quando chega na rede pública, muitos deles pegam outra ambulância e vai para a rede privada. Então, nós acreditamos que isso prejudica a rede pública também, porque há uma superlotação da rede pública e impede até que quem não tem plano de saúde, realmente só depende da rede pública, tenha um atendimento de qualidade. Então, o Ministério da Saúde já tem essa portaria permitindo isso. Então, o que nós estamos tentando fazer é apenas regulamentar isso aqui no município de Goiânia.